Vocês vêm na palma com a gente, eu vou na minha lua agora. Agora fechou pesado, hein? Vamos aí, todos. E quem gostar no final vai se colocar ou vai fazer. Pode ser bacana. Você que tá sentado aí, já parou pra imaginar aonde quer chegar e tudo. E você tentou sonhar, tá explicado, com a tentação de hoje na palma. E você é um aluno, me diz. Como isso não é possível, todas as opções que a vida vai te dar. O melhor que eu quero te dar, sei o que aconteceu. A coisa faz pra você não rola, não. Jogador de futebol, não tive isso que acontecer. O recreio da escola, você é o plano dele. Já sei, o caminho é te mostrar. E esse é certeza que eu não achei a gente errar. Foco, eu comecei na cidade de faculdade, parente, estudaria minha história. O curso de tocar, muito a galera se esforçar. E me contador de sessão, também me planejar. Na rima de ame, os abertos de montão. E tava fechado, o nosso estético de munição. O curso de escola, o cara está viajando. E me direi, os doutores a sonhar. Na rima de verdade, de protéria e de nação. Também de valores, de respeito de montão. Visões, renascendo todo dia. E mesmo espaço, é perfeito da harmonia. E uma maculagem que me permitiu, vai, perfeito de trabalho. Eu tava pronto pra enxergar, perfeito. E ali eu acertei, todos os sonhos que um dia eu projetei. Eu pude ver a vista de um jeito que lhe era. E hoje, tanta chaveza me levar. Por isso minha dica pra você, eu vou dizer. Faculdade, barreira, minha negócio acontecer. Por isso minha dica pra você, eu vou dizer. Faculdade, barreira, gente, faça acontecer. Faculdade, barreira, gente, faça acontecer. Faculdade, barreira, gente, faça acontecer. Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer.